Personagem, mas não vai achar agora A gente assistiu o vídeo inteiro naquele dia Não, pô, vai ser caro pra car... Aí, ó, aqui, ó, aqui, se liga, se liga, se liga Olha lá Olha Olha Deixa eu ver se ela é... Aí, ó Olha isso, velho Bonito demais, mano, essa skin Muito bonito, velho Olha a Tawista, velho Parece guerreirão, filho Tá maluco, mano Ah, 50 hidras, você acha? Vai ser 50 hidras A primeira skin que se dropar dessa aqui vai ser 350 hidras No mínimo 3.500 hidras Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode Vem pro reidoscoins.com.br Vem pro reidoscoins.com.br E aí